E aí Fechou aí, guerreiro Vou lá, qualquer coisa chama a gente no rodinho Daqui a pouco eu trago aí a novidade do senhor aí Vamos aí, Fox Vamos abrir aqui o vidro da viatura, né Ó Vamos abrir o vidro, senhores Aqui é só Ficar atento primeiro, vamos abrir o vidro da VTR Ó o vidro abrindo de boa Olha isso, que beleza Pronto, vidro aberto, vamos fazer o seguinte Desliga o farol Desligamos, tá Seguinte, estamos de frente ao nosso batalhão da PM Aqui, ó, o que a gente vai fazer Vou me posicionar, o pessoal está abordando Alguns veículos aqui, blitz noturna Vocês estão ligados que vai ter vagabundo No momento que vai ver que está tendo blitz O que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui na direita, ó E aí é onde o Old Bob vai entrar, ó Vamos ficar aqui E aqui é o seguinte, a viatura está aqui no escurinho Papum O que a gente já faz? Diminui a velocidade do trânsito Desembarca da VTR Pega minha parafal Brabíssima Lembrando, estamos sem minimapas Vocês já estão ligados como é que funciona, né? Vou sair de perto da viatura para tirar aquele negócio amarelo ali E vou ficar aqui Aqui dá para mim parar o carro, ó Primeiro carro que entrar à direita Blitz está rolando ali O cara vai entrar para cá duas rumas Ou realmente o caminho dele é para cá Ou ele está tentando fugir da blitz com alguma coisa de errado Nem sempre, né? Mas vamos lá Polícia imitada do Rio de Janeiro, quero ver muito like hoje, hein? Vamos que vamos Primeiro vamos ver se a pessoa tem atitude suspeita, né? Opa, aqui tem dois carinha Dois carinha Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia Fala aí, jovem Boa noite, tudo bem com o senhor? Só uma abordagem de rotina Me segue aí, por gentileza aqui Chega aí, jovem Vem cá Vai me seguir? Vai, 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 boa Vem cá, jovem Sobe aqui no meio, fio, aqui, ó Isso, sobe com o carro, vai para cá Aqui, aqui, não bate o carro, não, fio Aí Ê, Fox Tá bom, irmão? Obrigado Seguinte Vai descer só o motorista, por gentileza Desliga o carro primeiro para a gente ir Deixa ele desligar o motor do carro Desligou, tranquilo Agora o senhor vai descer do veículo Só o motorista Desce aí, por gentileza Tranquilo Vamos pegar a lanterna Fala comigo, jovem Tranquilidade Só uma abordagem de rotina Vem cá, vamos sair daqui para a gente não Só para a gente não ser atropelado O senhor vai vir aqui na frente comigo? Ô, Fox Fica de olho no passageiro aí, tá? Seguinte, ó Vou colocar o rapaz de frente O veículo dele Ele já está dirigindo de chinelo Vocês estão ligados que não pode, né? Dirigir tem que ser descalço É regra, é lei Não pode dirigir de chinelo Mas isso não é o B.O. aqui Vamos lá Fala comigo, jovem Tranquilidade Seguinte Primeiro Eu quero ver Os seus documentos Habilitação do senhor E documento do veículo Por gentileza Passa para a gente aí Vamos lá Maré Zero Verifica para mim aí John Bond 2 do 4 de 2001 Esperou o pessoal responder Deixa eu fazer Vou fazer uma revista no senhor aqui, viu? Fica de costas aí Sem novidade Beleza A gente viu que está tudo ok, né? A CNH dele está ok A situação dele está ok O cara está com 120 pedras de crack Uma mortaile Uma cartela de remédio de taja preta E 10 pinhos de pó vazio Zé droga Casa caiu, mano Não precisa falar nada para tu, né, meu parceiro? Você já sabe o que vai acontecer aqui agora, né? Fica de boa Vou perguntar só uma vez para o senhor Seu parceiro está armado dentro do carro? Tá não? Demorou então Fica de boa aí Fica tranquilo Fechou? Sem gracinha Fica de boa aí Espera aquele carro passar Já vou apontar a pistola para o garupa ali Ou para o passageiro mandar ele descer Bora, ô passageiro Desce do carro sem graça Vai, isso Vamos Bora Os caras parecem que são iguais, mano Os caras parecem que é parente E aí? Fica de boa Vem cá Chega aqui Vamos trocar uma ideia Aí sim Primeiro veículo A bordo 120 pedras de craque Falei, mano O de Bob Cheira vagabundo de longe Meu parceiro Você vai ficar aqui, jovem Vou te fazer uma pergunta Você está com droga ou arma com o senhor aí? Não adianta perguntar, né? Seu parceiro falou que não tinha nada Você também está falando que não tem Vamos ver Esse aqui está de boa Tá Me peça o documento aí, jovem Maré zero Verifica pra mim Giovanni Risse 25 do 8 de 98 TKS Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão Você está fazendo o que aquele cara ali? É o quê? Ele é Uber? Ele te levar pra onde? Demorou Fica de boa aí Olha, o cara está falando que não conhece o motorista Diz que o cara é Uber Ele fez um chamado Ô Vacilão Você te fez perguntar um negócio Você trabalha de quê? E você ia levar ele pra onde? Você conhece ele? Demorou então Tá Vai Vira de costas aí Você está preso Bom Realmente Ele falou que é Uber Ele ia levar o rapaz ali Parece que ele não conhece realmente o rapaz Ele está com a droga Vamos lá Vamos ver o carro dele aqui primeiro Vamos fazer uma revista aqui Deixar a Fox olhando ele ali Cinco sacos com dois quilos de pó cada, irmão Várias máscaras de palhaço Preso com muita droga O cara está com muita cocaína aqui dentro do veículo dele aqui Vamos ver de qual é o BO do carro Fica de boa aí, viu jovem O cara não aparenta nenhuma ameaça Eu já revistei ele Vamos verificar o emplacamento desse carro aqui Com o Maré Zero Vamos ver qual é a situação do veículo aqui Vamos lá Primeiro vamos ver O Maré Zero O Maré Zero Verifica pra gente o emplacamento Segundo, segundo, sétimo, alfa, golfe, xadrez, terceiro, oitavo, quinto Espera o pessoal passar a procedência desse carro E eu vou ver o que eu vou fazer com esse rapaz aqui Ah, é o carro é roubado, tá vendo aí, senhores? Ô meu querido, deixa eu te fazer um, deixa eu te fazer um, calma aí, segura aí, segura a onda Deixa eu ver se eu Fica de boa, cara Só quero ver aqui qual é o seu BO aqui Giovanni Infração de trânsito Avançou o sinal vermelho Jogou o lixo na rua Ele não tem posse de arma Nem o porte O cara não tem nenhum boletim de ocorrência Cara, segundos É, vai lá Meu querido, espero que você esteja falando a verdade Tá, vai lá, segue seu caminho O cara ali tá preso Ele tá com droga no carro Droga com ele, vai lá Vem cá, ô ganso Chega aí Vamos ali É isso, senhores Pegamos o primeiro ganso da noite aí, ó Vou colocar ele no banco atrás Dá pra colocar no porta-mala Porém, eu vou colocar ele aqui Pra dar menos trabalho Entra aí, ô folgado Fica de boa aí Entra aí, ô O fox Tá, vamos fazer o seguinte, senhores Isso aqui é o de Bob, irmão Vai meter o louco no meu plantão, mano Não é assim que funciona não, cara Não é bagunçado assim, não Cara, já imaginou, mano Olha a situação do maluco O maluco tava no carrinho roubado de boa Vendendo a droguinha dele Vai trombocou de Bob Aí não, mano Aí deu ruim Azedou, né Vem cá Aí, guerreiro Aí, guerreiro Vou deixar com o senhor aqui, viu Deixar ele aqui trocando ideia com o senhor aí, ó Carro roubado Muita droga dentro do carro Vou lá trazer o veículo dele aí, viu Segura aí, Fox A Fox vai vir atrás de mim Fica vendo, ó Bot não tem jeito, né, mano Onde eu vou Ele vai atrás de mim Pra me vigiar Tá certo Vamos pegar o carro do malandro aqui, ó Carro roubado Boa Ó, o carro tá aí, tá O carro que tava com ele O carro é roubado A gente já verificou que o maré é zero Positivo Ele entrou ali à direita na avenida Não quis passar aqui na Blitz Já sabia que ele ia ser abordado provavelmente Carro roubado Tá cheio de droga aí, tá Com o senhor aí agora É, senhores Old Bob não brinca em serviço, não Vou fazer o seguinte Deixar esse maluco aí Vou aproveitar e vou tomar um café aqui Tomar um café, né, senhor A gente merece, né A gente também é Fio de Deus Vamos entrar aqui Vai vendo Olha, nossa, mano Iluminação que tá como, cara É o modo gráfico Santo, pai É que eu deixei um pouco mais claro Que a gente tá patrulhando na noite Ó Fala aí, comando Beleza, tô indo aí pegar ele aí Tô indo aí, tô indo aí Aí, ó O pessoal aqui, o comando Já pediu pra mim poder pegar ele E trazer ele aqui pra cela Já interrogaram o vagabundo ali Pediu pra deixar ele na cela e tomar um café Tá vendo aí, mano Que é Manda quem pode e obedece quem tem juízo O comando mandou levar Acho que eu vou falar Não, vou tomar um café Me ajuda aí, né, mano Vamos só levar o cara aqui calado Ô, comando Vou levar ele lá, viu Vem cá, ô vagabundo Eu só queria tomar um cafezinho, mano Tomar cuidado Pra gente não ser atropelado Aqui já vamos deixar o Ganso na cela Esse batalhão aqui Incrível, cara Feito pelo nosso grande amigo E parceiro do canal E também O Arlisson Modelo O cara é brabo pra caramba O Arlisson sempre me atendeu muito bem Cara, é gente boa pra caramba Vamos entrar com esse Ganso aqui, ó Já vamos deixar ele no quartinho dele Já foi interrogado Droga, carro roubado É isso, né, irmão Quer levar uma vidinha do crime Vida desonesta Passar a perna Né O que é a máquina de café? Eu só ia vir tomar um café, mano Vamos deixar esse rato aqui Agora eu lembrar Onde que são as celas Esse batalhão é gigante, cara Não, eu acho que não é Aqui, cara E eu também acho que não é aqui Eu não lembro Ixi, Maria Aqui é o vestuário E agora? Será que é aqui? Vamos ver Aqui é grande pra caramba, mano Deixa eu ver se é aqui Não, aqui também não é não Aqui é a nossa salinha de tiro Será que aqui é as celas? Aqui é a sala de arma Meu Deus do céu, mano Esse batalhão é gigante, cara Ah, é aqui mesmo É aqui que o comédia vai ficar Nossa, tá estralada a luz aqui, cara Aí, pronto Já deu uma arrumada aqui na luz Tava estraladona Já deu uma melhorada É isso, senhores Blitz noturno Vou tirar uma foto Desse comédia aqui do Ganso Foragido Foragido não, né? Tava com droga Carro roubado Achando que é bagunçado Rio de Janeiro, mano Não é assim não, filho Respeita Respeita a cidade maravilhosa Viu? Deixa eu tirar uma foto Desse comédia aqui agora Olha lá Só de chinelinha Havaiana Maluco Achou que ia passar Aqui na minha Blitz E ia Não é assim não, cara Menos um verme O que vocês acharam da fotinha? Tá na mão, senhores Pegamos um vagabundo Menos um lixo na rua Cadeia nele É isso Vamos deixar ele aqui no quartinho dele Dois por dois Onde ele vai passar pelo menos uns três dias Antes de ser levado Lá pra delegacia, meu parceiro Quero ver o like, hein, senhores Blitz noturna pra vocês E é o seguinte Amanhã Tá dez horas da manhã A gente vai fazer uma continuação Dessa Blitz Aqui Deixa eu fechar Vamos fazer uma continuação da Blitz Beleza Agora a porta vai travar O maluco tá preso Não tem como sair Vamos continuar o nosso trabalho Aqui uma Blitz noturna Vai até amanhecer aqui Então amanhã Dez horas da manhã Tem uma continuação Dessa Blitz aqui pra vocês Demorou? Então quem curte Por favor ajuda o canal Deixa muito like Se inscreve Muito obrigado Pra quem ficou até o final Da gameplay Vocês são Os melhores inscritos Que alguém pode ter aí Fechou? Tamo junto Valeu E até a próxima gameplay Tchau 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 Tchau